Vamos lá, Chico, vou mostrar pra você um BO pra cliente que tem X-Max. Tá, vamos lá. Vamos lá, que tá com problema no ABS. O ABS não aciona, tem hora que aciona, tem hora que não aciona. Bom, a central do ABS, ó lá, acende frente na moto, ela fica do lado esquerdo, atrás, a central aqui do ABS, ó. A da lava. Aí, o que acontece? O ABS ficava com a luz acesa. E não tão acionava o ABS. E aí, o cliente trouxe pra mim e falou assim, ó, André, eu levei na funcionária, e a funcionária falou que o problema é a central. Você recupera a central? Eu falei assim, ó, a gente não recupera, mas vamos desmontar pra gente ver o que tá acontecendo com ela, pra ver se é ela mesmo. E aí, o cara me deu o laudo, tal que era ela, a funcionária fez o laudo pra ele, ela é a central. E a gente começou a caçar pra tentar descobrir como, meu irmão, não é possível uma central do ABS, em quantos já é, hein? 27? 27, se tiver aqui. Vou tentar arrumar a borda aqui, toda vez, 17 mil. 17 mil. 17 mil. 17, 700. Não tá problema numa central? É meio difícil, não é? Com certeza não. Não é pra dar pau nisso aí. Não é, não é pra dar pau. Aí a gente foi ver, eu falei, meu, aqui que eu vou analisar. E começamos a analisar. Você tá vendo o que que... Daí passei o aparelho, né? Tem o meu aparelho aqui, ó. É, fala disso aí. Você tem scan, né? Pra poder verificar a rede cam direitinho, não é isso? Você tem pras motos, não é isso? Todos os tipos de scooter que você pensar, a gente tem. Legal, então... No Brasil, o que você pensar de scooter, tem Max, Burgman, 750, todos os tipos de scooter a gente tem aqui. E a gente passa na hora, na frente do cliente. Mostra pro cliente. Ó, o problema da sua moto é essa. Esse é o seu... Legal, Andrazão. Legal. E aí, aí, continua, continua. E aí? Você foi... Aí eu peguei essa daqui. Aí, olha aqui, ó. Tá vendo? Esse ciclitos aqui, que a Yamaha coloca. Tá vendo ele aqui, ó? Sim. Essa presilha plástica. Você sabe por que eu cortei ela fora? Porque ele tava tão justo. Olha o que ele fez no fio. Eeeeh... Partiu, caramba. Putz. E aí, o que acontece? Não vê a alimentação aonde? Um ABS. Daí, os caras falando que era o ABS que tava com problema. Agora, imagina o cara trocar uma central dessa. Quanto é essa zorra, Andrezão? A Bruna vai entrar aqui no link da Yamaha. Deve ser barato. Deve ser aquele valor de palitar o dente, rapaz. Você vai ali na banquinha e compra um desse, rapaz. Baratinho. Falei, quanto você acha que custa um desse? Eu vou chutar. Eu vou chutar aqui 10 conto. Barato. 10 pila. 10 pila. Eu acho que é de 15 pra cima. Rapaz, você tá brincando. Você tá brincando, bicho. 10 conto é barato, rapaz. É baratinho isso aí, rapaz. Por causa de uma presilha mal encaixada. 10 conto, pô. A presilha não é aquela... Passa no Pix. É que eles apertam tanto aqui, Chico. Eles prendem tanto isso aqui. Gente. E aí com o tempo vai partindo, né, cara? Isso aí é na montagem. É na montagem. É na vibração, né? Vibração, movimentação da porta. É, cara. Aí, ó. E aí... Tá, mas e aí? Você vai ter que alterar esse chicote elétrico? Como é que você vai fazer aí? Mas aí você vai fazer com aquela... Aquela emenda térmica. Tudo certinho, né? Você vai fazer tudo... Termo retrátil. Termo retrátil. Tudo certinho. Caramba, rapaz. Aí você... Você vê, né, cara? Ó, o valor... E aí? Olha quanto que é o valor aí. Barato, rapaz. 14.678. É, isso aí. Barato, pô. Um fio quebrado. Um fio quebrado. Um fio quebrado de 14 mil reais. Ah. Então, Chico, a gente já tá calejado todo dia. Todo dia. É isso aí. Peraí, peraí. Agora, Andrezão, eu sei que é difícil falar agora de valores, mas por quanto... O Caboclo economizou 14 mil reais, certo? Mais de 14. Quanto é que fica um serviço desse aí com sua mão de obra, as horas, tudo mais? Mais ou menos? 350 reais. 350? É. Pra desmontar tudo, ó. Desmontamos tudo. Rapaz, mas... Achamos qual que é o problema. Não é, Carlos. Eu não... Não é, pô. Peraí, você vai cobrar mão de obra, ó, tudo, mas vai dar isso aí? Vai dar isso aí, 350 reais. Rapaz, cobre os 14, rapaz. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Cobre os 14 mil, rapaz. E ainda a gente vai emitir o áudio, a gente passa o aparelho, emite o áudio e dá a entrega pro cliente. Com o áudio, com tudo, que era o fio quebrado. Ó, eu tô brincando, viu, gente? Obviamente que eu tô brincando com o Andrézão. Todo mundo sabe que eu tô brincando. É pra vocês entenderem que exatamente é o conhecimento, é exatamente ter a... Ter o conhecimento, já saber onde é que pode ter o problema pra já não condenar a peça. Agora imagina se o cara, ele vai na onda lá da concessionária, dizendo, ó, deu pau aí, eu tenho que trocar tudo. Imagina, cara, o sensor do ABS funcionando e aí o trocador de peça lá, ó, quebrou aí. Aí o cara gasta 14 mil reais e é um fio. É, o fio branco e preto aí, ó. É isso, gente. Então vocês têm que ficar espertos pra esse tipo de situação. E aí o cara que... Se quisermos consultar, ligando em outra oficina, pode me ligar, pode me ligar que eu explico, que eu mostro, pode me ligar, pô. A gente tá aqui pra ajudar. Rapaz, que economia aí de 14 mil reais. Porque deu mais de 14, viu, gente? E o caboclo vai pagar aí 300 e poucos reais. Rapaz, velho. Teve alguma outra situação parecida que você já pegou aí, Andrézão? Tem. Também? Eu tô aqui com uma Max Max 400, né? E o cara veio vazando o aditivo, né? Aí a gente não sabia. Falando, meu, o que será que tá acontecendo? O cara, meu, esquentou a moto, a moto parou e tá zoando a moto, vazando. Olha qual que era o defeito da moto. Corroeu a peça. Gente, isso é alumínio. E aí... Porque o cara nunca trocou um aditivo do radiador da moto. A moto é em 2015. Até hoje. Já vai fazer nove anos a moto com o mesmo aditivo, andando. Nunca perdeu, nunca fez nada. Aí, ó. Olha o buraco que faz no nosso tema. Virou uma flauta. Dá pra fazer uma flauta aí, ó. Dá pra fazer uma flauta. É isso que vai embora, gente. Agora, gente, ó. Essa outra peça já tá aqui, ó. Já tá aqui a outra peça que a gente já vai substituir. E temos a planta entrega também. A gente já vai substituir. E vai... Ó, essa aqui é uma troca de caixa de direção também. Problema crônico da Citicom, né? Caixa de direção. Ela fica... Fica dura e instável no meio. Entendeu? Ela fica travando, ó. Tem outra também que tá trocando aqui, ó. Isso aqui já trocou, ó. Mas a situação de problema crônico, isso é resolvido com lubrificação? Não tem jeito mesmo? Ela tem um problema. O que que eu fiz? Eu fiz uma caixa forjada. Porque o que eu percebi? O que marca nessas motos são as pistas. Ó. É as pistas que marca nelas. De forma cala. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma dureza nas pistas das caixas de direção. Pra ficar com a mesma dureza da bolinha. Ou dos roletes, que quando é roletado. E aí, nunca mais na vida dá problema, gente. Foi engraçado. Eu demorei mais um ano pra criar isso aqui. Pra tentar fazer isso aqui. Pra gente chegar na temperatura certa daqui. Pra ela não marcar. Porque o impacto vai tudo embaixo. Olha lá. O impacto vai tudo aí. Olha lá como essa aqui tá marcada. Sim, sim, tô vendo. Legal. Gente, vocês tão vendo que legal essa live? Essa live é legal porque ela é didática. É o André na oficina, com mão na graxa, mostrando pra vocês ao vivo. Isso aqui não tem nenhum script, não, gente. É ao vivo. O André mostrando ao vivo. Olha a marca aqui, tá? Aqui na pista. Fica igual o dente, ó. Com os dentinhos aqui, ó. É isso aí, Chico. Então, o que a gente fez? Eu fiz umas pistas, comprei as pistas e mandei fazer uma cimentação com a dureza igual das bolinhas. As bolinhas não conseguiam mais, porque as pistas eram macias e as bolinhas são duras. E aí marcavam, uma atrás da outra. A gente não vencia mais trocar caixa de telefone. As caixas de direção minhas têm um ano de garantia. Tem que dar uma caixa de direção um ano de garantia. Ô André, eu sei que você tem muita experiência com as scooters da Dafra. Até porque elas venderam muito aí em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, né? No estado de São Paulo. Vendeu muita sitcom. A sitcom é uma moto... Eu já tive sitcom. É muito confiável. É uma moto que aumenta nem um milhão de quilômetros, Chico. Então, eu queria que você falasse pra turma que tá comprando a Cruisin 300, que é o mesmo motor. Você tem problema com esse motor? Não, não tenho problema. Não tenho problema nenhum com esses motores. Como que assim... São muitos anos já de experiência, né? Então, assim... Né? Eles são a maior fabricante de motor no mundo, pô. Antes de 80... Se você entrar lá no Google e digitar sim, você vai pesquisar lá quem são eles. Antes de 85, quem produzia motor pra Honda era eles. Eles desenvolveram Honda Civic, Corolla, tudo deles. É coisa que não quebra. Essa é uma Cruisin 300, né? Essa aí que você tá mostrando, né? Essa aqui é uma Cruisin 300. Tá fazendo... Cara, essa... Aí, ó. Ela é maravilhosa. Maravilhosa, essa escuta. Linda, linda, linda. Me fala... Me fala, assim, pra galera que tá assistindo. ...nessa moto aqui, que eu vejo, no meu ponto de vista... E aí, porra, isso aqui, ó. Fizeram sistema de chave normal. É, cara. Pois é. A única coisa que você tem nessa moto, Chico, ó. E não tem controle de tração. Não tem controle de tração. Só isso, cara. Essa moto é muito boa. Fala dela aí, vai, Andrezão. Fala o que você acha dela. Pontos crônicos, pontos positivos e negativos. O que você vê de ponto negativo? O que eu vejo de ponto negativo dela é isso aí, que eu vejo. O seu contato devia ser um smart case, né? Pô, uma chave de presença legalzinha. Não uma chave de modelo antigo, né? Pô, mas é uma opção deles, entendeu? E eles facilitaram muitas coisas para o mecânico. Por quê? As outras... A maioria das motos, as baterias, ficam tudo escondidas. Essa daqui, não. Essa aqui, ó, você solta um parafuso e você já tem acesso à bateria aqui dentro. Cara, as Onts 350E, a bateria fica na frente, cara. Putz, velho. É um BOzão pra você, hein? É difícil de desmontar? Chatinho, chato. Ó, essa daqui, ó. É. É igual as Onts. É igual as Onts. As Onts é assim também. É que a gente evitando desmontar, Chico, a gente já não vê mais dificuldade. Entendeu? Ó, chegou uma aqui, Chico. Fica essa aí. Aí, ó. Chegou essa NMATS agora. O Fábio vai passar pra mim um aparelho nela. Ela tá com a luz da injeção acesa. Vamos ver. Luz da injeção acesa. Geralmente é o quê aí? Quando você vê assim, mais ou menos... Chutando assim... Ó, entendeu? O código 45. 46. O código. Agora a gente vai passar um aparelho pra identificar o que é esse código. Você acha que é combustível? Pode ser combustível? Eu sei que é chutômetro, mas geralmente dá problema com combustível ou pode ser sensor mesmo? Não, não. Eu... Ó. O 46, ele é assim, ele é variado em três coisas. Entendeu? Pode ser carga na moto que ele tá com algum problema que tá com sobrecarga. Pode ser menos carga que tem o reciclador queimado que ali tá com menos carga. Ou pode ser o problema da bateria. Entendeu? Vamos analisar agora. Vai passar o aparelho, vai diagnosticar, vai imprimir. Ele imprime uma ordem de serviço do aparelho, mostrando o que é. Isso aqui é tudo ao vivo, viu, gente? É. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, Fih. Ô, Andresão. Quem sabe faz ao vivo, Fih. Quem sabe faz ao vivo. Você tá fazendo... Ninguém faz isso aqui no YouTube, não, viu, Andresão? Só você. Eu e você estamos fazendo isso aqui, viu? E é tudo com corte. Os caras fazem tudo com corte, né? Aqui é ao vivo, Fih. Ó, aqui é ao vivo. Ó, a gente deixou funcionando tudo, agora a gente vai conseguir a válvula, aquela animática que fez o motor. O que a gente fez? Funcionou, andamos, paramos, agora desmontou, ó. Ó, agora a gente vai conferir com as lâminas, as válvulas, deixá-la regulada e liberar a moto. E essa moto vai embora hoje, viu? Legal. Agora vamos ali pra X-Max, que eu quero que você falasse dela, porque a X-Max é o meu xodó, eu gosto muito dessa moto. Me fala, quais são os problemas crônicos, problemas crônicos dela? O maior problema crônico da X-Max que a gente vê é o disco traseiro. Por quê? Porque é um disco muito mole, a pastilha come o disco e detona o disco. Ó, igual essa daqui, ó. Olha como que já tá o disco. Tudo ondulado, ó. Aí, o que que os caras fazem? Vai no Zé da Esquina e compra uma pastilha lá. Uma pastilha, só que não sabe se a pastilha é dura, se ela é intermediária, se ela é macia. Não sabe. Compra uma lá e coloca uma dura. O que acontece com o disco? Vai acabar com o disco, olha aí, ó. O que aconteceu com isso aqui? Olha a ondulação caroço que eles estão lá. Isso aí é de pastilha dura. Por quê? Por falta de informação. Entendeu? Você vê, ó, os dois. O maior problema dela que ela tem hoje, um problema crônico, é esse negócio do disco e esse negócio do ODS. Essa aqui não é a primeira que eu pego. Tá bom, Chico? Caramba. Entendeu? Não é a primeira que eu pego. É de monte, de monte. Teve um cliente meu que teve um que aconteceu só aí, ele acionou o seguro, né? Aí, falou, meu, André, meu, a moto tá desse jeito eu vou acionar o seguro, pô. Por quê, meu? Não tem condição de pagar quase 15 mil reais de uma central. Aí, a gente falou, não, vamos ver o que é. Daí, vamos ver, era o fio quebrado. Daí, quando eu mostrei pra ele, ele deu risada. Ele falou assim, caramba, velho, não é preciso uma coisa dessa. Então, você vê que isso aqui ocasiona que ela pôr muito aperto nesse... É, cara, é montagem. É, eu... Você disse que não é a primeira vez que acontece isso, Andrézão? Não, já pego... Mais de 50 já pegamos, vamos falar assim. Então, o maior problema crônico dela também é as bengalas, né? Que são o que dá final de curso. Aí, a gente acerta a quantidade de óleo. Muda o fluido? Você chega a mudar o fluido? É, porque o original dela é 5W. A gente coloca os 15W, né? Me fale em relação à pastilha que você tá usando. Qual a pastilha que você usa? A pastilha que a gente usamos é a potenta. É uma pastilha de carbono, né? E é uma pastilha italiana, ó. Ó. Então, por que que acontece? Essa de carbono... Meu, é o que a moto precisa. Tempo de frenagem. Meu, não tem nada melhor que ela. Passz mal. Um pouco mais. Até lá. De carbono. Vamos lá. Fumatomic, here to stay. Without you I can't remain. My savings I want to slay. Fumatomic, echoing through the night. Feel the power in your veins, setting wrongs to right. Into the chaos we fall, fighting till the brains are gone. No more silent shadows, the battle rages on. Fumatomic, we stand strong. United we belong. Fumatomic, echoing through the night. Feel the power in your veins, setting wrongs to right. Into the chaos we fall, fighting till the break of dawn. No more silent shadows, the battle rages on. Fumatomic, we stand strong. United we belong. Fumatomic, echoing through the night. Under the back of the night. Feel the power in your veins, setting wrongs to right. We rise, we fight, we never die. We rise, we fight, we never die. Fumatomic, echoing through the night. Fumatomic, echoing through the night. Feel the power in your veins, setting wrongs to right. Masahatku. Training risk, echoing through the night. Take care,TERF-boo. encuentra rages on. Tod. Taiicht.